E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jadis, jogador de Corinthians, eu tive um problema nos dois joelhos, tendinite crônica, vinha fazendo tratamentos, tomando medicamentos, e por meio de um amigo, conheci a ozonoterapia, e comecei a fazer o tratamento, e estou vendo já a evolução no meu quadro, e venho aqui dar o apoio total para todos que quiserem fazer também esse tipo de procedimento. E também aos deputados que vocês possam aprovar a lei, que o tratamento de ozonoterapia possa ser aprovado aí no Congresso, e tenho total apoio meu e eu acho que de todas as pessoas aí que fizeram esse tratamento, beleza? Um grande abraço!